Eee, eee, oh, eee, eee, andei só pela noite Cantei um reggae pros cachorros da rua Porque eu andei só pela noite Cantei um verso daquele velho samba pra lua Cê entrou na louva agulha aqui Cantei um negócio de treino Agora se pega ataca, atira na K Não, a K, a K, a K Saconei isso Agora eu tenho que dar uma headshot, pôr uma bala pra trás O que é isso? 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 . 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 Tchau Um, excuse me. What are you doing? This isn't sanitary for you or for the customers. And who the hell are y'all? Y'all got your asses out just nasty. Oh, y'all. Look at you. Jesus Christ. And what the hell are y'all doing? Oh, man. We're shooting a music video, man. I just wanted to. Hold up. Wait, wait, wait a minute. A music video? Yeah, I mean, that's, yeah. That's the camera. Doesn't mean. You know I got this for whack. Yeah, that's nice. I'm ready. This is what I'm talking about, bro. All right, all right, everybody. Places. Take 77. Real it in. I got the bag. Tell her friend. She got some ass. Bring it in. Bitch, I'm the new. CNN. Yeah, yeah. Real it in. I got the bag. Tell her friend. She got some ass. Bring it in. Bitch, I'm the new. CNN. Jesus Christ. I buy that shit before I even know the price. This 13k up on my finger, bitch, you right? Them diamonds dancin', yeah, that boy be lookin'. Nice. I guess this what you call that motherfuckin'. Got a Tatiana, put her in designer. She a Taliana, she a sort of kinder. She Bjork cute. So she really fine, just sorta weird and she got some cake. So she give me OPP for my ODB. These APC, do your ABCs. I'm a young dreadhead with anxiety. And I love it when a bitch nigga trying me. I don't trust nobody cause I can't be fake. Fronting ain't an option cause my soul can't change. And I'm tired of being humble, bitch, I feel no way. It's that young nigga shit. I might pull up to your bitch, like. Real it in. I got the bag. Tell her friend. She got some ass. Bring it in. Bitch, I'm the new. CNN. Yeah, yeah. I got the bag. Como assim? Como assim? A tática é muito... O mapa aqui é? Todos. Ah não, a gente pode inventar, lógico. Pode ser qualquer um. Vai ser voto igual na GC. É. É voto igual na GC ou não? É. Igualzinho. Vai ser assim. É. É. Deixa eu... ... 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 é aleatório bicho é aleatória conectar o servidor da partida e já era velho a nossa que loucura não acredito mano é só o B é só o B só o B já está pronto? já está pronto os caras são nerds o que eles queriam? o que eles queriam? o que eles queriam? o que eles queriam? é grande eles queriam E aí, deu o red. Bora, 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 bora ganhar, hein? Concentra. Vou jogar direito. Ah, é faca, é faca, hein? Não, vamos por fora mesmo, Olof, mas é faca agora. Bota o PC, tá alto, mano, tá 450, bora, 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 bora. Bota o PC Max Zero, mano, eu tenho o PC Max Zero. Não tá. Ah mano, o cara mandou bem, velho. Nossa. Come on, come on, let's go! Tá 300. É o animal. É mano, eu sou tratado assim mesmo. É o saco. Vamo, vamo Olof, manda Olof. Vamo Olof, tenho certeza. Peguei o primeiro. Planta, planta pra cá, planta pra cá. Tá boa, tá bom. Comprar ali o MP5, não compra cá não. De novo, rush, rush a Lof sem parar, rush a Lof sem parar. Rush a Lof sem parar, rush a Lof sem parar. Embaixo, embaixo, embaixo. Acorda, posso, posso, posso. Não, 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 não. Tá miado, velho. O cara tava com muito miado, mano. Não, o que mano? Deve que puxar junto, eu e você junto. É que queda eles vão ouvir rápido. A gente tem que fazer tudo isso, né? A gente vem tentar queda aqui. Os motos levaram queda, moleque. Tem que ir logo aqui, tem logo aqui. Dois, 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 dois. A gente tá vindo aí, eu tô na... Eu vou ver suas coisas É, compra e ganha, aí os caras estão quase uma bosta Não, costas não vai ter mano, costas não vai ter eu acho Vou plantar, dá cobre, dá cobre Você vai jogar o banco Eu vou plantar o banco Eu vou plantar o banco A gente vai fazer isso A gente vai ganhar É, tem a lista, vai dar sorte Vamos lá, vamos lá! Eu vou pegar a queda de novo, achando que ia ser queda Vou pegar a queda de novo, avançado lote Eu tô abrindo um pouco, legal Peguei, peguei Corta, planta, pode plantar Não, não, é, é, não era pra pegar, vai, vai, bora Então vamos quieto, vamos quieto, sem parar, sem parar, vou fazer a primeira banho Nossa velho, salvei Vou lá, vou lá, vou separar, o cara não aguenta Vou fazer uma bug avançada aqui, pode abrir Não, 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 não Não, 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 não We are all to the guard Ele não foi defusar, ele não foi defusar, ele não foi defusar, ele quer te matar. Não, dá um tiro, dá um tiro, vai lá, vai lá, boa, boa, é isso, caralho, é oito? Ah, wingman mesmo, wingman padrão, ready, everybody's ready. Não, vamos ficar tranquilos no bombe espalhado, mano, é só esperar os caras entrarem, a gente não dá cara pra eles primeiro. Deixa a queda pra eles que é mais difícil, eles são de glock, não, não, compra colete normal, só colete. Fica com a linheira você, tá, respawn, fica com a linheira que eu vou ficar aqui na queda, 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 caiu queda, caiu queda, os dois. Porta, porta. Uma bola, uma bola pra cada. Não, não precisa queda, o cara tem que entregar pros caras. É o lof, é o lof. Ai velho, é o lof e um aí, em queda. Demorou, demorou, demorou. É o seguinte, é o seguinte, ó, ele vai surpreender, vai rushar os dois olof, rusha os dois olof. Eco seco. Não, 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 não. Não, não, faz um pulinho logo na moretinha ali. Olha lá, é o xolof deles. Vai, 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 mano, entra. Tem problema, tem problema. É a hora, tá a hora. é melhor não melhor não comprar só uma pistolinha uma subir até 2k não moro não moro não moro boa boa O que é isso, caralho? Que onda? Ok, ok, já vi, já vi Vi na tua tela, se liga Vai estar o loft, quer ver? Não, só falta a gente ganhar, chegar até a final e ter tempo Não, é só dar desconecte Olha lá, o meu tá dando aquele bug lá Qualquer tecla Qualquer tecla aqui, eu aperto o layout Não, já deu, não mexi em nada É isso, mano Primeira Voltar para o campeonato Não, é os guris Então, vamos ver o que a gente vai enfrentar aqui, ó Um time level 13 E um time level 18 Nossa, igual nós É Vamos ver o que que vai dar A gente tem que ganhar agora Ganhar um Qualquer tecla Um, dois, três, quatro Vai para a final É Passa a primeira parte Tá dando a sua hora Tá dando a sua hora Tchau 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 Não, ainda não Não, ainda não Vamos ver A tabelinha Não, ainda não Pelo menos a gente tá no comece da tabela aqui, né Não precisa ficar mexendo É, 32 Aí a gente tem que chegar em dois quatro finalistas Não, a gente tem que chegar até o final, não adianta, pra ganhar o mouse Eleva o 14, eleva o 18 Eleva o 18 Eleva o 18 Ele diz em que é impossível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião E diz, os loucos sabem Ué, camiseta que só os loucos sabem Diz, os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Música É, W Música Mano, eu já peguei W nas quartas Mas se não fosse igual os caras do 0, 0, 0 Tá jogando ainda Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Você lembra de tudo E o mal estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Não saiu a partida ainda Tem que apertar F5 de novo F5 aí Aperta F5 aí Vê se vai Não dá pra abrir, mano É isso Já mudou É os caras da camisetinha É os caras da camisetinha Lével 14? Nossa, tive lével 18 Saiu fora Vamos levar essa porra, velho Eu não acredito Aguardando hora A gente tem que esperar até 8h34 10 minutos É isso Tchau Tchau Tchau, gente. 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 Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. fazer isso aí ué já tinha dado o red mano agora saiu o velho não compreendo Ah! Ae! Vai, vai! Faquinha! Nossa, eu nunca tive um IMS tão baixo, mano! 4, 5... É aqui, mano! Descendo sem módulo! Dá, dá! Ah, tem que perder o fato! Sempre tem que perder o fato! Ai, ai, ai! Ae! 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 O meu banho! O meu melhor lugar pra aprender! ae agora tem que dar ready de novo para essa bodega vai vai você vai jogar decoy ali para para a queda passando por é por esse arco aqui tiver o lote eu não vi não vi ele tá bom tá bom tá certo tá certo compra aí compra aí vou cair vou cair queda aqui não caiu aqui peguei um aí mesmo aí você falou uma dá pau nesses nilba não 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 precisa não não você não sabe jogar tá então vai compra galho compra galho tudo bem tudo bem vamos lá não vem vim 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 não é de boa agora agora eu tenho dinheiro aqui não assim mano confia acredita confia cai queda cai queda pode vai esquerda para esquerda a esquerda tem a esquerda tem já já tem esquerda que é tá no peguei a c4 não caralho quer drop Então vai Pega a C4 Vamo ao Loth, vim ao Loth Tudo bem, tudo bem Tá bom, tá bom A gente tem dinheiro, tem dinheiro Vamo cair queda Cair da janela A Cair da janela A Só que a gente vai pela janela, vai Pode cair queda no flow Ok Calma aí, calma aí, volta, volta Volta o Loth, volta o Loth Consegue voltar o Loth Aonde, aonde, aonde Demorou, demorou Que cara da puta, mano Não dá pra saber Mano, vou ter que jogar calma Esses caras aí são ruins demais Eu vou... Não, não, não forço Só eu forço, só eu forço Vamos roxar o Loth Vou jogar com mais calma Vou esperar o cara da Karoloff aqui Demorou Tá bom, tá bom Vai, agora compra, compra Vamos descer, vamos Dois queda Junto A gente vai descer pra esquerda Agora, dois juntos pro B Vai, vai pra esquerda O Loth O Loth O Loth O Loth O Loth Eu fico errando muito tiro, velho Tem que jogar mais solto Pera aí Virou, virou Vai, vamos fazer CT bom CT bom Entrega queda pros caras Não, entrega queda pros caras, mano Vamos fazer que nem eles O Loth Eu vou Loth Você fica galinheiro Vou ao contrário Queda, queda tem Tiro queda Queda, queda, queda Quadrado, quadrado, quadrado Ah não, olha a bala que o cara me caga, velho Nossa Nossa Tô tentando, tamo tentando Vou fazer um forçado aqui Vou tentar subir liga Subir queda Ali, ai Tem queda, tem queda Tem queda Tem, tem, tem Tem, tem Demorou, demorou Ah, o cara já sabe Esse pá aí Amor o cara já sabe Vamos lá. Mano, qual que é a brisa desse cara, velho? Qual que é a brisa desse cara, mano? Tá brisando. Ó, tropei Mac-10 aí. Vamos olhar. Olha, ué. Fica, 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 fica com a linha. Fica com a linha. Grab your gear and let's go. É queda, é queda. Pegue um queda. Flush bang. Coloque um terrorista, ganha. Olof, olof, olof. Counterterrorists win. Ah, tá. MP7. Demorou. Vou fazer o molotov de novo queda. Olha esse olof aí. Compre defuse, compre defuse. Vamos comprar defuse. Let's go, people. Insane theory. Grenade out. Que da... É... Insane theory out. Decoy's out. Olof, 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 olof. Deixei queda pra eles. Vamos ganhar tempo. C4 tava queda. Caiu queda, caiu queda. Counterterrorists win. É nóis. Tá tudo igual, tudo igual. Tá igual, mano. Sinto, fazendo essa granada aqui na queda, tá embaçando a entrada rápida deles. Não, 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 calma, 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 vamos ficar aqui. Tem aqui, é, olof. Tem aqui, é, olof. Tem um. É aqui, é, é o outro. É aqui, é do outro. Não, 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 não. Eu vou jogar o molotov de novo aqui. Tô queda ao contrário. Os dois olof. Os dois olof. Peguei C4, peguei C4. Tá o lof ainda. Boa, best. É isso, mano. Fazer oito, fazer oito. É, eu acho que é. Não sei. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Flashbang. Laying down smoke. E lifted the air. Okay. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?